Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu uso a minha agenda, meu planner, usando as canetas Intensity, que é a nova linha de canetas ultra fina da Bic. E eu recebi esse kit aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. São 10 cores super intensas e elas têm a escrita bem precisa, sabe? Vocês sabem que eu amo coisas de papelaria e eu fiquei encantada com essas porque elas não borram, a tinta não transfere pro outro lado da folha, sabe? Então não mancha, enfim. Então é bem legal pra você usar no seu dia a dia, na sua agenda, no seu trabalho, na escola, faculdade, enfim. E eu achei também as cores bem bonitas. Eu recebi esse kit aqui, especificamente ele não tá à venda, mas vocês podem comprar elas individualmente ou em kit de 3, 5 ou 10 unidades. No domingo à noite ou na segunda-feira de manhã, eu já gosto de anotar todas as minhas pendências da semana. Eu já anoto logo com a caneta vermelha pra destacar essas pendências. Quando eu consigo realizar, eu faço o Vzinho, né, de verde, check. E eu risco também com a caneta preta pra eu ver que eu consegui completar aquela tarefa. Quando encerra a semana e eu não conseguir realizar algumas tarefas, eu marco um Xzinho de vermelho e se for necessário, eu passo essas tarefas pra próxima semana. E pra organizar a minha semana, eu também gosto de separar por cores. As postagens que eu tenho que fazer, eu gosto de anotar de vermelho. Os compromissos que tem algum horário marcado, eu vou anotando de azul. As tarefas do dia-a-dia, eu anoto de preto e vou marcando de verde, da mesma forma que eu faço com as pendências da semana. Os momentos de diversão, lazer, eu anoto de rosa. Eu amo rosa, gente. A caneta rosa, pra mim, é uma das mais lindas. Algumas outras tarefas e compromissos, eu gosto de anotar de laranja ou alguma outra cor também diferente pra destacar. Me conta aqui nos comentários qual que é a sua cor preferida de caneta. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!